Nia Cat Universo Universo Vamos lá Vamos tentar aqui Vamos ver mais uma fase diferente aqui Acho que era a mesma fase que eu tava antes Ok Eu acho que essa fase aqui tem tipo uma Uma Objetivo diferente ou uma coisinha do tipo Não sei Opa! Nia Cat ficou muito doido Meu Deus Aí fica tudo lento Legal, legal, legal O melhor de tudo esse aqui é o imã Que você pega e sai puxando Tudo que existe na face da terra Aí fica muito mais fácil o jogo Olha Tudo que é bom Meu Deus do céu, o que foi isso? O que foi isso? Ave Maria, eu peguei um negócio que ficou muito rápido ali Deixa eu ver Isso aqui é uma bateria? Eu não sei Eu não sei o que tá rolando aqui Acho que você tem que pegar bateria nesse jogo Nessa fase acho que seu objetivo é pegar bateria Tá vendo ali? Opa! Tem outra bateria Opa! Tem uma esmeralda aqui, legal Mais mil Mais outra bateria Tem um bocado de coisa aqui Que tem habilidade especial Oooo! E a Cat voando, meu Deus Ha 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 Legal Beleza, já coletei as 25 baterias Agora eu vou subir o máximo possível Porque daqui a pouco Esse negócio acaba Vai ficar mais difícil de novo Então, o joguinho é divertido Legal, acho que Principalmente pra quem Tiver com telefone Vale a pena Comprar aquele tipo de jogo Que em qualquer lugar Oh, meu Deus Nossa Esse aqui parece um Mario Parece um jogo Acho que esse aqui É o Nia Cat fazendo referência Ao jogo do Mario Pois é Agora eu tô começando a entender direito O que cada coisa aqui significa Boas ideias O jogo tem boas ideias Baratinho Opa, pega mais Não Não Ah, esse aqui você escorrega Cuidado Nia Cat Isso aqui, mano Você pega Começa a viciar Já era É um jogo Pra quem tá Com telefone Na rua De bobeira Pronto Vai fazer Vai se divertir muito com isso aqui Vamos Bora Ih, ele é fofo Meu Deus do céu Vamos 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 Nia Cat Quando ele cai Que ele é muito engraçado Pois é Jogo de gato Já ganhei cinquenta por cento, né? Tipo assim já tem Opa, aqui ó Puxando tudo Joguinho de gato, mano Você já Você já tem tudo Oh, meu Deus do céu Que velocidade é essa? Tá certo Universo quatro Quando o jogo já tem uma temática de gatinho Já Já tem cinquenta por cento de chance De eu gostar dele Não Essa fase é horrível Tá ok, mas Parece que eu fui bem na fase Não sei É porque acho que A fase Você pode ficar nela O quanto você quiser Pegando moeda Pegando essas coisas Vamos pegar mais uma vez aqui Mais uma vez o Nia Cat Aqui de Universo Depois joga mais uma fase E termina Olha o A droga ali O Nia Cat drogado Coitado Ok mais bateria, acho que é isso, quando você pega a bateria, não, não, beleza, 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 ok, você começa a clicar aqui embaixo, ele começa a descer, mas o ideal é que você começa a subir, começa a levar um pouquinho acima, energia, oh meu Deus do céu, ele tá muito doido, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e tem várias habilidades, tem muita coisa na tela aqui, a gente fica com aquela curiosidade, de saber o que a gente vai conseguir na próxima, o que faz a próxima habilidade, não, oh meu Deus, tá, eu vou voltar, eu vou fazer mais um Niaquete, onde no...